Aluguel de jogos midi digital por PS4 é na PS4 Mania, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Sem muita enrolação galera, vamos fazer um pack opening bacana aqui, aproveitar que essa caixa do colecionador tem os jogadores da Champions, geralmente ela manda muito jogador bola preta. Aí vamos aproveitar aqui para fazer vídeo upando os jogadores num futuro próximo, na hora que a gente gastar os contratos e tal. Primeiro pack, jogador da liga francesa, só porque eu falei que vinha bastante bola preta e tal, já abrimos o primeiro pack com bola ouro. Zagueirão Glick, zagueiro do Monaco, o Glick já veio jogador destaque da semana, eu não tirei ele, mas já enfrentei várias vezes no online. Ele tem um problema sério com velocidade, a velocidade de explosão dele são baixas, mas é um zagueiro muito alto e muito forte. Aí dependendo da tática do cara, encaixa muito bem né, eu já joguei várias vezes contra o Glick, e tipo assim, mesmo ele sendo lento, é muito difícil passar dele. Nesse pé vocês podem ver aí que o contato físico está contando demais. E o Glick acaba sendo um bom zagueiro né, principalmente se for o Glick destaque. Jogador da liga holandesa, Konami está de brincadeira mano, mandando bola prata. Jogador canhoto, camisa 7 do PSV. Pereiro, Uruguaio Pereiro. 25 mil GPs jogados fora, mas pelo menos mais pra frente a gente consegue upar os nossos titulares né. Eu estou querendo upar o Keita Balde destaque, o meu está no over 89. Eu dei uma olhada no PSDB.net, o Keita Balde destaque vai ter o over 92, com habilidades de velocidade de explosão quase no máximo. Jogador da liga espanhola. Mais um bola prata mano, nossa senhora. Só porque eu falei que essa caixa de colicionador costumava mandar muitas bolas pretas, a Konami está fazendo isso aí. Zagueiro Murilo. Murilo André Almeida, aqui o Alan Patrick, brasileiro Alan Patrick. Dá pra utilizar ele no nosso time dos Brazucas né, é um meio atacante razoável. Mas vamos simbora. Quarto pack agora, já foram 100 mil GPs embora. Vamos ver o que é que eu não mando. Jogador da liga italiana. Bola ouro, da Inter de Milão. Camisa 2, over salto. Esse lateral direito também já viu o jogador destaque, eu não tirei ele. Já enfrentei várias vezes o destaque no online né. O lateral muito bom. Como ele tá bola ouro aqui, deve ser razoável. Mas o destaque realmente é muito bom. Nossa mano, 100 mil GPs e nada de bola preta. No outro pack open a gente gastou 75 mil e tirou 2 né. O porcentagem lá tava alta demais. Mais um jogador da liga francesa. Bola ouro do Paris Saint-Germain. Camisa 2 é o Munier. Bom jogador também, bom lateral direito, Munier. Porém, econômica de brinques né. 125 mil GPs, só ouro e prata. Tô conferindo as avaliações dos jogadores pro nosso time 4 estrelas né. Se caso vier algum jogador B ou A, bola ouro dá pra ajudar bastante lá. Eu praticamente não tô usando, mas é mais pra descansar o titular. Aí é bom que dá pra farmar GPs também utilizando bola ouro e prata online. Jogador da liga espanhola. Ah mano, mais um bola ouro, jogador da Atlético de Madrid. Camisa 24. É o Jimenez, a Aguirre Jimenez. Eu já tenho o Jimenez, de vez em quando eu utilizo ele no time 4 estrelas. O bom é que agora eu posso ver se eu utilizo ele pra upar ele mesmo né. Opa, Daniel Alves, vou até bloquear aqui. Gosto muito desse lateral. Já tá mais velho né, a resistência dele não deve tá tão boa. Mas mesmo assim, eu gosto muito de utilizar o Daniel Alves nos times brasileiros né. Mais um reforço pro nosso time Brazuca. Já foram 150 mil GPs. Posso tá perdendo a conta aqui, mas já foram 150 mil GPs e nada de bola preta. Mais um jogador da liga princesa. Até que enfim, destra o chuteiro da Nike azul, bola preta do Paris Saint Germain. Número 2 vai ser o Thiago Silva, monstro da zaga. Eu já tenho o Thiago Silva, vai ser muito bom pra gente colocar esse Thiago Silva pra upar o nosso né. Acho que o meu já tá um pouquinho... Acho que não houve 8 ou 8, se não me engano. Ainda veio o Hacktick pra a Konami se perdoar. Tava demorando demais pra mandar bala preta. Já mandou 2 de uma vez. Aqui galera, vamos gastar então 200 mil GPs. Completar nosso pack opening aqui. Mais um jogador da liga francesa. Tá demais essa liga francesa, hein. Bola preta, destra do Paris Saint Germain. Apresentação diferenciada. Camisa 6, Verratti. Já utilizei muitas vezes o Verratti em outras versões do PES. Nesse 2019, eu creio que eu não tinha tirado ele ainda. Ainda veio o Thomas Partey, eu gosto muito desse volante. Já tem, vou utilizar um pra upar o outro. Vou utilizar o Verratti também. Gosto muito desse meio de ligação. Eu ia parar o pack opening por aqui galera, mas como veio bola preta, tá... A gente tirou 3 bolas pretas em sequência, né. Thiago Silva junto com o Hacktick. E agora o Verratti. Vamos tentar mais um aqui. Jogador da liga inglesa. Mais um bola preta. A gente tem que aproveitar essa sequência de sorte. Bola preta do livre, que vai ser o Sadio Mané. Camisa 10. Ele mesmo. Também já tem o Mané. A gente tirou muitos jogadores dessa caixa em uma outra época. Aí por isso que a gente acaba tirando muitos que a gente já tem, né. Mané, o Davis e o Baba. O bom é que a gente pode utilizar o Mané pra upar o Mané. Jogador muito rápido. Eu não tenho ele de destaque. Mas eu tenho ele na versão normal. Porque a velocidade dele também já é muito alta. O destaque acabou aumentando outras coisas, né. Porque a velocidade do Mané é praticamente máxima também. Quando tá upado. É galera. Bola prata. Vamos finalizar nosso pack opening por aqui. 250 mil GPs. Mas no último a Konami mandou um pack prato da liga holandesa. Jogador da Ajax. Três jogadores que logo logo vão virar preparadores de XP, né. Vou usar no modo 5, encontrar a máquina e tal. Juntar uns GPzinhos e depois transformar em preparado. Então é isso galera. Valeu a força. Tamo junto. Falou. Até mais. Galera. O canal está com a página no Apoia-se. Quem puder e quiser contribuir com a gente. O link tá na tela. Eu vou deixar na descrição. Já deixa seu like nesse vídeo. Me ajuda a compartilhar. Tamo junto. Valeu a força. Falou. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.